Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo a Antônia Montemezo, que ela é atriz, produtora... Mentira, você não é produtora. Produtora de conteúdo nos meus stories, pros VIPs. Pros VIPs, só pros melhores amigos. Nem pra eles. Você sabe que... Eu só convidei você porque você tem um filme na Netflix, senão você nem te dá vibop. Não tá me dando ainda, tá falando bem. É isso, pode usar meu filme da Netflix, que é a única coisa decente que eu fiz na vida. Qual o nome do filme mesmo? Alice Júnior. O que que é sobre o filme? Eu ia pegar a camisetinha dele. Ah, deixa eu ver. Respeita. O filme é do que? Sobre o que? Assistir. Olha, amizade, né? Mentira, assistir, você faz uma aluna na sala de aula, tá vendo como eu te sacaneei? Ah, é verdade. O Alice... Pra qual câmera cara que eu nunca sei? Fala comigo. Tá bom. O Alice, ele... O Alice... Gente, a gente se conhece já, porque o povo vai achar que eu sou um puta ignorante. Eu falei o Alice umas três vezes, ele não me deixou terminar, vocês viram, né? Massplaining. Vai. Então, o Alice, ele é um filme, assim, ele é um filme político, mas ele é um filme bem suavinho, sabe? A gente chama ele de um filme de sessão da tarde porque ele é leve, mas ele traz uma carga política junto. Ele discute sobre transfobia, ele discute sobre feminismo, sororidade, assuntos que estavam em pauta bastante, né? Porque a gente gravou em 2017, assim, que a gente ainda discute, mas já passou um pouco do hype, assim. E ele, basicamente, conta a história da Alice, que ela é uma adolescente trans, ela mora em Recife. Ela é youtuber, ela participou de um reality, ela tem uma vida, assim, de princesa bem legal lá, e ela mora com o pai dela. Que é um pai super, assim, que apoia ela, sabe? Super compreensivo. E esse pai da Alice, ele é perfumólogo, ele pesquisa essências de perfume. Aí, um belo dia, a empresa do pai da Alice manda ele pro interior do Paraná, assim, em uma cidade chamada Aralcárias do Sul. E ele tem que pesquisar uma essência de pinha imperial, descobrir como é que ele faz pra extrair. E eles têm que se mudar pra cá. E é uma cidade, né? Sulista, interior, é super conservadora, católica e etc. E daí a Alice tem que sair lá do castelinho dela, do mundinho dela, cheio de amigos, onde ela é super aceita, pra uma cidade que não entende. Ela, sabe, que não tá, pelo visto, muito disposta a entender, assim, a princípio, sabe? E daí, o filme, ele desenrola a vida da Alice em Aralcárias do Sul, os acontecimentos lá, e como ela acaba mudando a vida das pessoas que se aproximam dela, sabe? Que legal, o filme é legal! O filme é legal! O filme é legal! Por que você tá surpreso? Claro que é legal! Eu tô nem... Filme nacional, né? A gente fica meio com aquele preconceito. Pare! Não fala assim, vira-lata! Que horrível! Vem, brasileiro? Ui! Você já viu o Trapa de Elite, não viu? Vi! E você gosta, não gosta? Gosto, gosto. Tá, mas vamos lá. Qual é o teu papel nesse filme? Então, eu faço uma menina chamada Manuela. Quer chocolate? Ui! É tarde já, tô com fome. Ah, não, esse eu não quero. Tá, ele vai pegar lá o que eu quero. Esse também não. Ah, então não fome essa merda. Não, é... Não, qualquer pergunta, eu já esqueci. Qual era o teu papel? Ah, é! Teu personagem? Então, eu faço a Manuela. A Manuela, ela é uma patricinha da escola da Alice Nova, lá em Aralcários do Sul e tal. Eu tenho uma duplinha, que é a Bruna, que é o teu personagem, quem faz é a Amanda Leal. E nós somos tipo amiguinhas e tal, mas ao contrário do estereótipo, a gente não é maldozinha, sabe? Não é aquela patricinha que chega assim e faz a vida da Alice o inferno. Na verdade, a gente é super ligada nas trendes, não sei o quê, então a gente já conhecia a Alice. A gente já tinha visto ela no YouTube, etc. Então, quando ela chega na escola, a Manuela e a Bruna, elas, inclusive, tentam falar com a Alice. Elas tentam se aproximar da Alice e a Manuela, inclusive, que é a minha personagem, ela tem uma famosa festa na piscina, uma pool party. E daí eu vou lá e convido ela pra minha famosa pool party de primavera, assim, edição especial. E daí, inclusive, que na minha pool party é onde tem uma das cenas que é clímax da história, assim. Ah, você viu, né? Nice. Nice, nice. Tá, bem bacana. Mas o que eu acho mais legal de toda, como eu te conheço, e hoje você já me contou umas histórias, que você foi trabalhar na Disney. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. É. O filme é incrível. A gente já volta a falar da sua carreira de atriz, mas eu quero saber... A minha carreira da Disney. A sua carreira na Disney. Preparar macarrão na cafeteira, se fodeu lá. Nossa, tá. Calma, gente. O macarrão na cafeteira não foi na Disney, tá? A Disney não me processa, pelo amor de Deus. Mas, sim, eu trabalhei na Disney. É um intercâmbio que antes da pandemia ele tinha todo ano, né? É um super processo seletivo que tem várias etapas. Então, a primeira etapa, a Disney, ela tinha, tipo, um convênio com uma agência de turismo aqui do Brasil chamada STB. Então, a primeira etapa era meio que uma peneira que a STB fazia. Então, tipo, você tinha que conseguir se inscrever pra uma palestra no site deles. Perto do microfone. Aí você vai na palestra e daí depois da palestra você tem que fazer entrevista em grupo, em inglês. E daí tem todas as especificidades do processo que a gente dá uma estudadinha antes, né? Aham. Aí depois que eles fazem essa peneira, vem uma equipe de recrutadores da Disney mesmo aqui pra São Paulo lá na Rádio Disney e daí a gente tem entrevistas individuais com eles. E daí ali a gente, depois ali a gente só fica esperando os e-mails pra saber se você foi reprovado, aprovado ou se se fica em stand-by. Aí depois, aí eu fiz, né? Eu fiz a primeira, a primeira fase eu fiz, eu lembro em Floripa, foi a entrevista lá da palestra, não sei o quê. Aí depois fui pra São Paulo lá na Rádio Disney, fiz a entrevista e daí recebi a mensagem, eu passei direto, não fiquei em stand-by e eu passei pra uma função chamada attractions, ou seja, eu ia trabalhar em alguma atração lá. Você já falava inglês? Já. Tá. É, bom, tem que ter um inglês avançado, assim, não precisa ter um inglês perfeito, mas você tem que conseguir se comunicar. Tá. Porque esse programa, eles têm pra vários países, sabe? Alguns eles duram mais, alguns duram menos, mas é interessante pra eles porque além de ser mão de obra barata, né? Porque eles recebem muito turista, muito brasileiro, muito latino, sabe? Peruano, colombiano e tal. Então pra eles é interessante que tenha funcionários de todas as nacionalidades, nem que seja um intercâmbio, porque fica mais fácil a comunicação pra você manter o padrão Disney ali de guest service, né? Ela tá muito séria, daqui a pouco eu vou falar umas merdas, ela se solta. Ai. Continua. Tenho muitas facetas. Então, Alô, você deve estar com fome também, toma chocolatinho. Tadinho. Ai, puta, fui na puta que pode, vai, continua. Então, daí a gente fica sabendo um pouquinho antes de embarcar onde você vai trabalhar exatamente e tal. E eu trabalhei num show chamado Fantasmic, ele é o show de encerramento do Hollywood Studios. Ah, faz sentido, ó, já pedem aí uma ajuda pra Estrelas do Bronze, Bronze das Estrelas. Eu já entendi porque você faz o show do Fantasma. Não é de Fantasma, é de Fantástico aqui. Ah, entendi. É o show do Mickey Feiticeiro, gente, respeita. Não, mas era muito legal. O palco do show, ele é o show de encerramento, né? Porque cada parque tem meio que um showzinho de encerramento. O do parque do Castelo, lá o Magic Kingdom, é os fogos, as coisas aradas lá. O do Hollywood Studios, então é o Fantasmic. Ele acontece uma vez por dia só, o parque tá fechando, e ele tem um anfiteatro que ele é assim, é uma arena, abertona, e o palco é uma ilha. Ele fica tipo num laguinho assim, ele tem o palco, aí tem lá, os bancos cabem umas 8 mil pessoas no negócio do Fantasmic. E daí ele tem tudo quanto é personagem. Ele tem fogo de artifício, ele tem gente no barquinho, gente se jogando de corda, tem projeção de água, tem um monte de coisa, sabe? Vários personagens, assim, ah, ele é tudo de bom. Tá, mas eu quero saber todos os gastos, você tá contando, você tá vendendo a Disney. Mas você me perguntou no intercâmbio. Eu quero ver um gostei de todas as roubadas lá, eu quero saber da sua prensa. Quer saber de uma roubada? que depois que a gente depois que a gente tinha, a gente tipo, o show acabava e a gente tinha que recolher o lixo, né? Das 8 mil pessoas que estavam lá. E daí, às vezes eu tinha um piquezinho, né? Que é uma garrinha que você pega as coisas. A Flórida é um pântano, né? Sim. A gente falou assim, biodiversidade, né? Aí, assim, no meu condomínio que eu morava lá, eu já tinha visto de tudo. Eu já tinha visto lince, já tinha visto sapo, já tinha visto um monte de coisa. Crocodilo? Não. Então, isso eu não cheguei a ver, assim, mas tá. Eu estava lá no Fantasma, que bem bonita, catando as coisas do chão. Uma hora, eu fui pegar um negocinho que eu achei que era um canudo. Era uma cobra. A Disney, eu quase peguei a cobra. Eu pensei. Onde ficava a plateia? Onde ficava a plateia? Uma cobrinha ali, andando, uma corn snake, assim. Fofíssima, né? Nossa. E o esquema de trabalho horário é puxadão? Porque a gente vê uns vídeos na internet, a galera fala que é meio porrada. Ah, e qual o vídeo? da Carol Capelo? Não, não. Não, ela detonou a Disney, né? Pelo amor de Deus. É real tudo que ela detona lá? Não. Não? É só pra vir mesmo. Juro. Arregaça a Disney. Cara, é porque todo mundo que já trabalhou na Disney, eventualmente tromba com alguém que já viu os vídeos da Carol Capelo e vem porque a gente fica não, meu Deus do céu, não, não é. Não é trash daquele jeito. Cara, é que assim, daquele jeito não, porque querendo ou não, quando você vai fazer conteúdo pra rede social, você faz um negócio meio sensacionalista, né? Ah, lógico, mas... Mas não, tem gente que passa muito perrengue. Eu lembro que eu tinha uma co-worker, uma menina que trabalhava comigo, eu não cheguei a ver, mas eu lembro que teve uma hora que ela chegou, ela falou, cara, uma guest acabou de me dar um soco. Aí a gente ficou como assim, tipo, sei lá, sua visitando o parque, você precisa de dar um soco nela, assim, sabe? Foda-se. Aí tinha gente que recebia às vezes um schedule pra trabalhar 80 horas por semana, cara. Como você trabalha 80 horas por semana? Ah, então não é, então não é muito docinho, não. É muito random, é muito random. Tipo, por exemplo, o meu perrengue, ele era outro. Tipo, ó, lá você é pago por hora, então você ganhava 10 dólares por hora trabalhada. Então você dependia de você conseguir trabalhar tantas horas pra você conseguir ter tanto dinheiro. eu caí numa atração. Quando você cai numa atração, você não consegue trabalhar em outras atrações, porque todas elas têm treinamentos diferentes. Então, você tem que, tipo, conseguir horas na sua atração. Só que só tinha um show por dia, eu recebia, sei lá, acho que 30, 36 horas por semana no máximo, eu não conseguia pegar outros trabalhos porque eu não tinha treinamento pra eles. Então eu era muito pobrezinha, assim, em termos de quem está trabalhando na Disney. Então, nossa, a gente passava muito perrengue, que daí a gente chega naqueles perrengues que eu te contei, né? Pra quem não sabe, existe um visto de trabalho pra você ir em intercâmbio pros Estados Unidos chamado J1. Quando você vai com esse visto J1, você ganha um mês depois da data que acaba o seu visto pra você trabalhar lá. Ou seja, pra você devolver todo o dinheiro que você ganhou pra ele, né? Pra você passear lá e beleza. Aí, eu fui com meus amigos e tal, e a gente não foi com nada planejado. O nome desse período é GP, Gracie Period. Então a gente não foi com nada planejado, mas a gente sabia que a gente ia ficar juntos e tal, a gente só tava com as passagens de avião compradas, então a gente tinha, sei lá, 15 dias, um mês ali e solto antes de voltar pro Brasil. Aí, conversando com o meu amigo lá que foi comigo, a gente ficou, vamos pra Nova York e vamos pra Califórnia. Pra Nova York, pra Califórnia. Isso aqui é desse filme pra Califórnia. do outro lado do país, beleza. Aí o perrengue, ele já começa na hora da gente ter que sair do alojamento que a gente tava e ir pra um hotelzinho antes de viajar, né? A gente chegou lá e assim, com o dinheiro contado, cara, contado. Tinha, às vezes, se dava pra gastar dinheiro, a gente ia fazer uma refeição de 4 dólares no Denis, assim, pra comer bacon e ovo. Era nesse nível e não dava pra cozinhar dentro do hotel, né? Cozinhar era mais caro, só que não tem como cozinhar. E na pressa de sair do alojamento todo correndo e tal, a gente trouxe tudo que a gente tinha. E na hora que a gente foi ver o que a gente trouxe, cara, tinha um monte de tempero, tinha molho pronto, tinha macarrão, umas coisas nada a ver e a gente morrendo de fome, sem dinheiro. A gente olhou pra pia do hotel, tinha uma daquelas cafeteirinhas pequenininhas, assim, a gente ficou, hum... Aí o que a gente fez? A gente colocou água na gaveteira pra água esquentar. Aí a gente rezou pro macarrão funcionar igual o miojo, tipo, a gente jogou o macarrão dentro da água, fechou, fez isso algumas vezes até, tipo, ele cozinhou um pouquinho. Tava horrível, assim, tava duro, mas, sei lá, era um macarrão, aí a gente tinha o molho pronto, a gente jogou o molho no macarrão, tinha lemon pepper, a gente jogou também. Foi assim, definitivamente uma das refeições já feitas. mas não aconteceu. Aí você foi lá, eu lembro que você me contou do metrô, você pegou o metrô, você passou um cagaço lá. Não, então, Estados Unidos, sim, capitalismo é o extremo, né, cada respiro que você dá lá, se dá, dá pra eles cobrarem você, assim, vai. E daí a gente tinha que comprar as passagens de avião pra ir pra Los Angeles. Você não passou. A gente não tinha dinheiro. Você quase não embarcou, né? Então, a gente não tinha dinheiro, então a gente foi pegar o mais barato que a gente achou. Aí você entra no site da Spirit Airlines e assim, a gente pegou lá a passagem, tinha umas quatro conexões dentro do próprio país, uma beleza, e tava lá assim, para a sua melhor economia, os nossos assentos não reclinam para que você possa pagar mais barato ainda na sua passagem. Então, a gente foi lá, e se você queria levar mala, não é que nem aqui no Brasil que, tipo, ela era fazer uma vestinha grossa e tal, não sei o que, às vezes, bagagenzinha de mão e tal, você tinha que ter uma bagagem de mão ou você tinha que pagar quarenta, vinte ou quarenta dólares por mala. Aí o que que a gente fez? A gente levou uma mochila, cada um, a gente ia passar uma semana, acho que em Los Angeles, a gente foi vestindo todas as nossas roupas, eu tava, tipo, com três casacos, assim, no aeroporto e tal, tudo que eu podia tava vestido em mim, e a gente foi. E daí, na fila, tinha uma pessoa da companhia aérea que ficava vendo se ninguém tava com a mala além, e eles tinham aquele negócio de medir mala, e eles mandavam a galera medir, mandavam a galera medir, mandavam a galera medir. Só que o que que eu fiz muito esperta, né, eu tava com uma mochilinha, tava com uma bolsa aqui, não sei o quê, aí a hora que a gente viu que tava tendo aquele pedágio de bagagem, coitado dos chineses, eles caíam em tudo, e aí a gente ficou de ladinho, assim, esperou a pessoa da fila achar um chinês ali pra ela pegar no pé, e daí a gente passou na frente, assim, e entrou, contornamos tudo, fomos bem no negocinho, assim, e daí eu tive, eu embassei pra embarcar porque eu sou perigótica, né, e daí eu tava com um negócio de couro, assim, um harness de couro com uns negócios pendurados, e tinha merda do detector de metal, eu tinha esquecido do detector de metal, aí, nossa, eu com 20 casacos e tira tudo, aquela humilhação de você ter que ficar se despindo, e eu esqueci um monte de cosméticos que eu tinha comprado na mala de mão, tive que jogar tudo fora, sério, foi humilhação, e daí eu tirei o meu harness, assim, numa só, e cheguei com ele na mão, assim, pra passar, e daí a mulher olhou, assim, em inglês, e ela, ai, que fofo, essa coleira do seu cachorro, aí eu falei assim, no, it's mine, aí ela, ah, cute, e saiu, assim, ah, pode ser, então, né, eu acertei no aeroporto aqui, de Atlanta, nem sei onde é que eu tava, mas é que a melhor parte do aeroporto foi que, assim, a gente resolveu que a gente ia pra Disney da Califórnia, aproveitar que a gente tava ali com passagem de graça, né, pra entrar na Disney e tal, só que não existe aeroporto em Anaheim, a Disney da Califórnia fica em Anaheim, ela é como se fosse a Piracuara de Los Angeles, assim, aí eu falei, amigo, e aí, vamos pegar, a gente não tem dinheiro pra pegar Uber, né, não sei se tem metrô, o que que a gente vai fazer, Delia, vamos decidir na hora? Outra ideia, tudo pra dar errado, não, sem grana ainda, tudo pra dar certo, então, né, aí, fomos, chegamos no aeroporto de Los Angeles, e aí, como é que a gente vai fazer? Aí a gente saiu perguntando pra um monte de... Lua? Aí, se hidratar, é bom. Se hidratar, continua, chegou lá, aí a gente chegou lá e tinha um... a gente perguntou pra vários seguranças e deu uma hora, um deles falou assim, ó, tem um transfer de graça aqui do aeroporto que vai pra estação de metrô. Pô, de graça? A gente foi, chegou na estação de metrô, eu abri o aplicativo lá, o Movit, coloquei a Nahai, ali, a Areva, a gente já tinha o Airbnb lá, não sei o que, tinha os outros amigos nossos chegando de Las Vegas, assim, aí tá, a gente colocou e ele tava dando assim, eram dois metrôs e dois ônibus e mais uma caminhada pra gente conseguir chegar no local com uma passagem só. Aí a gente falou, não. Vocês estavam tão fodidos, cadê pai e mãe nessas horas, né? Pedir um cartão de crédito aí. Caramba! Eu não sei o meu amigo, mas eu sei que eu tava um pouquinho fodida, porque assim, eu acho que eu até tinha um cartão de emergência que a minha mãe tinha feito um apêndice do cartão dela, mas era aquele negócio assim, não é pra usar, entendeu? Eu tive que usar, mas assim, não é pra usar. Daí, nossa, a gente tinha que se manter 15 dias por ali ainda, sei lá, porque aquilo que eu te contei, é aleatório onde você vai cair lá na Disney, você não tem como controlar. E assim, eu consegui cair numa dos lugares que menos paga, assim, aquela sorte, você trabalhou pouco e não fez uma grana. Eu fui pro parque. O que você ganhou em três meses você gastou nessa viagem. Eu comi, eu adoro gastar com comida também. Não, mas tudo bem, você trabalhou três meses lá pra morrer numa viagem de 15 dias ainda ruim. Não foi ruim, foi icônico. Ah, icônico, cacete. Foi sim. Só quem viveu sabe. Você quase foi assassinada no metrô, que eu sei. Cara, calma lá. Não, isso é louco. Outro dia você tava fazendo a mesma coisa aqui na... Gente, eu tenho uma história com nóias, é verdade. Eu tenho um imã pra nóia, eu não sei. Você acredita que... A gente vai acabar falando do mendigo, meu amigo. Eu falei pra você. Não, mas é que é verdade. Inclusive, o nome que eu uso pra dar pros mendigos, toda vez que eles perguntam o meu nome, assim, eu não vou ser graça, eu não vou falar, é Manuela. É o nome da Alice Scho. Tem um mendigo que sempre pergunta pra um amigo meu, oi, a Manu, como é que ela tá? Não, não, tá bem. Eu que o mendigo tá em alta, você vai fazer sucesso. Ai, que horror. Não vou me pronunciar. Então vai, continua contando vocês. Porque a gente tem opiniões diversas. Eu acho. Acho que não, viu? Mas continua, daqui a pouco a gente discute esse tema. Não, e daí a gente chegou lá no metrô, assim, enchem um cartãozinho com, acho que, sei lá, três dólares que dava pra duas ou três passagens, assim, só pra garantir, assim, e fomos pegar o metrô. Primeiro, eu já começo errado na estação de metrô. Cara, era um negócio aberto. Assim, em Curitiba não tem metrô, né? A minha referência, no máximo, é o metrô de São Paulo. Sim. E, assim, tudo bem, eu sei que tem umas estações que elas são abertas, assim, né? Que se você quiser se jogar lá e se matar, você pode. Mas, cara, de noite, a gente chegou lá, umas oito, nove horas da noite, assim, de noite. Sabe aquele chuvisquinho, assim, aquele frio, chuvisquinho, assim? Aí, a gente chegou na estação de metrô, era um terminalzão aberto, e pra você pegar o metrô, você tinha que subir uma escada rolante. Carregamos o nosso cartão, subimos uma escada. A gente chegou, parecia, sei lá, um cenário de filme do Homem-Aranha, assim, sabe? Tava tudo escuro, aquela plataforma, assim, sem proteção nenhuma, sem grade, se você vai pro lado, você cai. Chuvisquinho, a luz num poste, e umas almas perdidas ali, sabe? Esperando. Beleza. Eu e meu amigo lá, com as malas, com o negócio tudo assim. Que horas isso? Umas nove da noite. Ah, tava escuro já, escuro, chovendo e frio. Inglês. Inglês. Tá chovendo em inglês. Nossa, daí a gente entrou no primeiro metrô lá que o aplicativo mandava a gente pegar, sentando. No vagão. Aí, entra um cara e senta atrás da gente. Beleza. E daí, na nossa frente, tinha, tipo, uma mulher, assim, mexendo num saco plástico e resmungando, alguma coisa, tipo, sei lá, ela tava, tipo, mexendo e resmungando e tal, até que uma ou duas paradas pra frente, para o metrô e entra um cara de bicicleta dentro do metrô. Você pode entrar de bike dentro do metrô, só que tem um vagão específico. O cara entrou lá no primeiro vagão e veio atravessando tudo, tudo com aquela bicicleta. A hora que ele passou na frente da mulher, a mulher já tava com a macaca, assim, ela começou a discutir com ele, eles começaram a discutir, começou a ter um quebra-pau, eu e o Rafael ali com aquela carinha de turista do lado, assim, aí a gente começa a ouvir uns pic, 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 aí a gente olha pra trás, o cara que sentou atrás da gente tava cuspindo no chão. E sei lá, Los Angeles é um negócio assim, a cada três passos que você dá, você encontra uma seringa no chão, assim, é um negócio bizarro, é pesadinho, é pesadinho. Nossa, banheiros de Los Angeles, assim, aí... O povo acha que é o maior glamour Hollywood e a porra toda, né? Não tem glamour nenhum, é Hollywood. Máximo em Malibu. Te falei que a gente tentou ir no Grammy que tava acontecendo lá. E a gente, tipo, saiu correndo atrás de alguém que a gente achou que era, acho que o... Aquele que namora a Camila Cabelo lá. I love you when you call me, senhorita. Como é que é o nome dele? Ela, acha que eu vou... O Shawn Mendes. O Shawn Mendes. A gente achou que era o Shawn Mendes. Cheguei lá, era um grupo de K-pop, eu fiquei tão triste, cara. Pelo menos aqui a gente tá com o Estela e Tucci. Ai, pelo menos. Como é que foi gravar com a Cher? Foi ótimo, maravilhosa. Tivemos um romance, durou pouco, mas foi muito bom. Tá. E... Beleza. Daí a gente chegou no terminal, tinha que pegar mais o metrô, aí a gente pegou mais o metrô, aí a gente chegou no terminal que a gente tinha que começar a pegar os ônibus, né? Beleza. A gente chegou no terminal pra pegar o ônibus, a gente não sabia qual ônibus que era pra pegar. Tipo, o jeito que tava no aplicativo não aparecia lá, frio, chovendo, em inglês, de noite. A gente simplesmente chegou a um ônibus escrito Disneyland. A gente entrou. A hora que a gente foi entrar, a gente passou o cartão e o cartão não passava. Aí a mulher olhou pra gente, a gente olhou pra ela e mostrou o cartão. Ela falou assim, esse aí é o cartão do metrô de Los Angeles. Vocês estão em um ônibus em Anaheim. Aí a gente ficou, tipo, não tenho dinheiro, moça. Aí ficou aqueles 30 segundos de silêncio constrangedor e todo mundo se olhando dela. Entra. Daí a gente entrou. Foi tranquilo. Entramos, beleza. Aí descemos no terminal pra pegar o último ônibus que o aplicativo mandava. Bicha, a hora que eu desci do ponto e eu vi onde eu tava, eu me arrependi na hora. Porque, pensa, tipo, sei lá, uma estrada. As ruas nos Estados Unidos elas são gigantescas, assim, as faixas, sabe? Tem umas 6 faixas cada pista e ela é muito grande. Era uma rua gigantesca daquela, não tinha nada, nada em volta, tudo escuro. Tinha o quê? Aquele terminal que a gente tava e uma 7-Eleven do outro lado. Só isso. Aquele terminal, ele era tudo feito naqueles azulejinhos, sabe quando você vai em coisa que tem piscina, tem coisa? Tudo aqueles azulejinhos não tinha absolutamente nada. Parecia um cenário de coisa abandonada, assim. Walking Dead pra caralho. Pra caralho. Aí a gente olhou aquilo e falou, mano, tô morrendo de fome, vamos ali no 7-Eleven comer alguma coisa, daí a gente vai pro terminal e fica onde tem que ficar. Fomos na 7-Eleven, meia hora conseguir atravessar aquela pista, fomos, chegamos no terminal. Seringas, arrodo por tudo, a gente não sabia exatamente onde esperava o ônibus, não tinha placa de sinalização de nada, a gente lá parada, até que uma hora eu vejo um vulto, assim, bicho, era um morador de rua, sei lá, com um cobertorzão em cima, sabe, andando e vindo, tipo, na nossa direção. Aí a gente se olhou e a gente, tipo, começou a andar pro lado e deu caravinha. A gente ficou brincando de pega-pega com o mendigo até o ônibus chegar. A gente não tinha a menor previsão de que horas o ônibus ia chegar e não tinha civilização ali perto. E o cara perseguindo vocês. Sabe aquela perseguição... Vou chegando devagarzinho. Vou, vou chegando aqui, e quando você vê, você já tá ali. Brotei do teu lado. Juro. Você olha no celular e o cara chega... E daí a hora que a gente percebeu que era um cara com cobertor, aí a gente começou a olhar pro lado e tinham vários cobertores, assim, que, tipo, pareciam umas muitas, mas que na verdade eram cobertores. Então provavelmente tinha outras pessoas ali embaixo, sabe? Nossa. Nossa. E daí a gente ficava fazendo assim. Aí a gente atravessava, a gente falou, mano, será que a gente não tá sendo, sei lá, atravessamos a rua pra 7-11. O mendigo atravessou a rua também. Eu falei, Rafael, vamos voltar, porque se a gente entrar na 7-11, esse cara vai ficar na porta e a gente tá fudido. Aí a gente voltou. E a gente ficou nesse pega-pega até chegar a porra do ônibus. Quando finalmente chegou o ônibus, a gente foi entrar, não passava o cartão também. Aí a mulher ficou olhando pra gente, a gente olhou pra mulher mais 30 segundos de silêncio consagedor até ela falar, entra. Aí a gente entrou. Aí a hora que a gente entrou no último ônibus, a gente, tipo, deu aquele... É o último, vou chegar no hotel. Nossa, finalmente, né? Finalmente, tá. Aí a gente chegou no ponto, a gente ainda tinha que andar um pouquinho. Aí fomos seguindo o GPS. Nossa, ele mandou a gente pra uma rua que era assim, um beco que dava pros fundos de uma lojona de atacada, assim, e pros fundos parecia, acho que um subúrbio, sabe? Assim, creepy as fuck. Igual o outro. Bicho, sério, eu não sei como eu não tive um AVC, assim, nesse rolê inteiro. Isso horas, vocês chegaram no hotel que horas, mais ou menos? Bicho, eu acho que já tinha, já era madrugada, já tinha virado o dia. Eu sei que a hora que a gente chegou lá, a gente tava tão assim, vivendo um filme de terror, mesmo a Alcinex, a hora que a gente chegou, a gente abriu a porta, o Airbnb que a gente alugado era tão bonitinho, ele era tão arrumadinho, ele tinha velas com cheirinho. Bicho, a gente só morreu. A gente deixou enchendo um colchão de ar assim pra esperar o resto da galera e morreu. Morreu ali e foda-se, foi isso. E gastou todo o dinheiro, economizou. E gastamos 1,35, 1,35. Eu tinha usado o cartão da minha mãe, pegou um táxi, sei lá, qualquer porra. Nossa, mas eu precisei usar o cartão da minha mãe. Depois você precisou. Então é porque a minha volta era por Miami. Então eu tinha que pegar um ônibus de Orlando pra Miami pra daí pegar o avião. Aí eu reservei um ônibus lá. Eu sou irresponsável, né? Então eu deixo tudo pra última hora, mas eu ainda tava na hora. Chegar no horário que essa mulher é completamente fora da realidade. Tempo é relativo, gente. É uma construção social. Puta que pariu, marca com ela. Não, não é foda. Marca com ela. 10. Ela vai chegar aqui 11,30. Eu aviso, tá? Que eu atraso. Tá aqui. Então você já tem que comprometer as 10, marca as 8,15. Mas em minha defesa eu rendo bem rápido, né? Você não fica depois do horário aqui. Mas então, aí eu chamei um Uber, que a minha Uber era uma mulher venezuelana, e a gente tava indo pro lugar, aí eu não sei o que que eu tava fazendo na internet, eu tava muito em cima da hora. Eu tava, tipo assim, a 10 minutos do ônibus sair. Aí, além de eu ver que não ia dar pra gente chegar no lugar a tempo, eu tava vendo que, tipo, aparentemente tinha mudado o ponto de embarque e a gente tava indo pro lugar errado. Aí eu comecei a ficar desesperada, porque o voo ia sair de Miami, eu ia perder o voo, nossa, perder o voo, ui, ui, ui. Aí, mano, ela era venezuelana, daí ela ligou pro namorado dela, que era de não sei da onde, não sei o que, daí eu tive que usar o cartão da minha mãe pra comprar uma passagem de ônibus nova, não sei o que, não sei o que, não sei o que, consegui e cheguei no avião. E daí, eu já te contei quem que sentou do meu lado no avião? Não. Então, super, lá na Disney... Voltando pro Brasil. Voltando pro Brasil. Lá na Disney, a gente super aprende a ser super proativo, super educado e tal, e eu vi que tinha uma mulher que tava bem no meu assento, que tava toda desengonçada, acho que ela tava com alguma coisa de corpo, assim, e ela não conseguia colocar a mala dela. Aí eu super, né, me ofereci pra colocar a mala dela super dista e have a magical day e sentei ali do lado dela. Have a magical flight. Aí sentei do lado dela, bicho, a mulher venezuelana também migrou lá pros Estados Unidos. Ela abriu uma agência de... Ela era publicitária, ela abriu uma produtora lá de audiovisual, assim, de clipes. Ela trabalha majoritariamente com galera latina e ela tava vindo pro Brasil pra gravar não sei o que lá da Gloria Estefano com a Anitta, com um monte de gente, ela me contando ali, e eu, really? ali conversando com ela, a manecte. Não. Tem que eu papar a ponta no clipe e não conseguiu. Nossa, daí ela já começou a me explicar, a gente começou a falar de vício, de migração, de não sei o que. Aí ela pegou, me deu o contato dela, falou assim, so you always have a big sister in the US if you ever decide to come here. Aí eu fiquei, meu Deus. Então, assim, pra todos os efeitos, ó. Você tá, você conseguiu um contato bom. Vou lançar uma carreira musical, o que que você acha? Eu acho que você manda bem. Você vai no meu show? Vó, canta um pouco aí pra ver se serve. Calma, que eu não aqueci a voz. Canta, canta aí. Você canta bem, você canta bem. Canta aí, canta aí. Calma. Dá uma palhinha. O programa do Jô agora. Eu quero ser pra você. Meu nome é Thiago de Maceió, eu amo esse vídeo. Não, sem brincadeira. Tá, agora vamos, eu sei que você faz um monte de coisa. Inclusive, dá pra ver aqui, Tá aqui, dá teu braço aqui. Olha isso, cara. Não vai, vira pra cá, Dá pra ver aí, na geral? Não. Dá pra ver, que ela tá toda ferrada, toda roxa? Aqui, ó. Porque ela, o que é essa porra de polidense que você inventou de fazer? Quanto tempo você já faz isso? Um tempo, né? Não, faz acho que seis meses. Bicho, polidense é muito legal, vamos fazer uma hora experimental? Vão, cacete. Não vou, você é maluca. Não, para de me chamar pra trilha, esses colegas loucos, eu tô fora. Vamos, bora aqui, uma parada de mão, pra você ver, aqui, polidense, aqui, bíceps. Vamos lá, calma. Não é forte, meu irmão. Calma, pera lá. Vai. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Vai, um, dois, três, e... Vou deixar você ganhar pra ser convidada. Fazer... O que você foi inventar de fazer essa... Pra quê? Qual é o intuito? Bom... Você quer voltar pros Estados Unidos e trabalhar nos clubes lá? Ah, é. Foi exatamente por isso. Eu pensei, nossa, eu vou super investir aqui, pra eu poder ir pra lá, eu vou lá em hard rocker e aparecer em clipe. É isso mesmo que eu vou fazer. Então, o que que te chismou de fazer polidense? Você posta coisa pra caralho, você já tá boa. Você já viu se você for dando umas pílulas? Já vai ficar se achando. Vai, e aí? Não, é... Eu sempre gostei muito de fazer esporte. Quando eu era pequena, eu era ginasta, eu fazia ginástica rítmica, né? Eu sempre tive um pezinho, assim, eu danço pra caralho, eu adoro dançar. Nossa, que modesto, eu danço pra caralho. Em termos de quantidade, não de qualidade. Ah, tá. E... Daí o pole, na verdade, foi exatamente por isso que eu comecei pole. Eu era hardzinha quando eu era pré-adolescente. Desses hard rocker que só faz clipe nos clubes de clipe. E era uma febre, uma época entre as perigóticas e não sei o que, o pole dance, saca? E daí, eu fui dar uma pesquisada, eu vi que era um negócio meio acrobático, eu deitava bem na época que estavam trazendo pro Brasil, sabe? Tinha um estúdio perto da minha casa. E daí, eu acho que em 2015, 2013, eu fiz uns três meses de pole dance, assim, e achei divertido. É tipo, cara, muito exercício, e eu pensei, bom, é parecido com ginástica, né? Dá pra usar flexibilidade, tal, beleza. Aí, depois, esses tempos, eu tava, tipo, à toa, eu tava sem nenhum esporte, esporte, falei, cara, tem um estúdio ali, dei uma pesquisada, voltei. E eu fui pra uma modalidade chamada pole esporte, que é tipo, não tem, tem tipo, tem exótica. Eu fiquei zoando, mas é muito foda, muito animal, cara, muito animal. tem, e tem diferentes tipos, tem um pole que ele é com um saltão gigantesco, não sei se você já viu, umas pole dancers que tem uns saltos, assim, umas plataformas desse tamanho, assim. Se eu vi, não me lembro. Então, é um tipo de pole, daí tem um sexy pole, que é mais dancinha, sabe, tem um monte. Aí o meu é o pole esporte mesmo. E, cara, eu até fiquei assustada quando eu comecei a fazer, porque, tipo, eu comecei a ficar com aquele esbração. Você ficou mais forte, você ficou mais forte. Nossa, eu fiquei, gente, não queria virar monstro, mas tá saindo da joia aqui, né, eu vou deixar. Contigo, você disseram um gravetinho branco, agora você tá fortinho. Ah, não fala assim. Gravetinho branco, onde já se viu graveto branco? Palido. É um guilhinho, um longrinho. Não, é verdade. É quem vive e fala, cara, o cara tá zoando muito, ela, porque é minha amiga, pô. Vocês estão vendo, né, gente, ele me chamou aqui só pra... Eu chamava bullying. Só pra fazer bullying, aí não tem mais nada pra fazer amargurada. Só me chama pra bebê e pra fazer bullying. Tem que começar com B, é isso? Exatamente. No podcast aqui? No podcast. Não vou no bolidense, nem a pau. Devia fazer uma calistenia, assim. Ah, calistenia, legal. É, uma coisa, quase. Não, é bem diferente. É verdade, o polio é mais difícil. É. Tá, e aí, tá amarradona no polidense. Vai direto, né? Cara, é que é muito legal. Mas tem um campeonato, alguma coisa, tem alguma, tipo, é esportivo? Não, tem, só que assim, eu não tô no nível profissional ainda, né, whatever, mas não, tem, inclusive, tem uma, acho que uns 10 atletas do meu estúdio tão indo pro próximo, porque tudo tá voltando agora, depois da pandemia, né, e coisa arada. Aí, tem uma galera já que se inscreveu, e daí tem várias modalidades também, tem individual, tem dupla, tem um monte de coisa, assim. Sabe o que eu vi no TikTok esses dias? Uma sequência de... um vídeo do TikTok que tinha a progressão de uma mulher, é uma mulher que tava muito obesa, muito, 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 eu falei, não tem como ela subir naquele poste. E ela fez um vídeo da passagem tempo. É poste? Não é poste que fala? É pole, poste, pole, é, é isso aí. Pra mim é poste. Aí... Na barra, no poste, no pole, no pole, tá. No troço, começa ela fazendo vídeo, cara, juro por Deus, ela tava muito grande. Aí ela, cara, começa a fazer a progressão. Agora eu vou abrir aqui, ó. Não, achei animal, cara. Você vê que assim, ela tinha até dificuldade do vídeo, assim, foi a jornada dela. Eu, foi passando, ela foi diminuindo. Cara, a mulher tava maromba, paniquete. Acho que deve ser pro pole desse, que mostra que o vídeo dá a entender. Claro, fez dieta, o caramba. Então, eu não tomo ainda, mas eu sei que, tipo, é tipo esporte, né? A galera que tá lá é atleta, assim, então a galera, tem gente que toma suplemento, tem coisa arada, faz acompanhamento, que é o ideal, né? Sim. Eu, como eu tô, tipo, começandinho ainda, porque querendo ou não, eu tenho uma herança, né? Uma memória da ginástica rítmica ainda, então alguma coisa ou outra da dança também consegue ir indo, mas querendo ou não, eu não tenho mais 14 aninhos, né? Tem limitações do corpo agora, assim, começou. Ah, eu tô ficando igual vocês também. O polo tá me detonando, ó. Eu falei que eu sou um coroa top. O carma é rápido. Você ficou com raiva, né? Devolveu, devolveu, devolveu. Matando com bondade. Devolveu, eu vou ficar quieto, nem vou retrucar. Então, eu acho que, o que que é legal, assim? Mas isso é verdade, o polo define muito. Sim, sim. De verdade. Então, lembra que eu tava super magrinha naquela época, porque eu só, o único exercício que eu fazia era correr. É, você corria, exatamente. Correr é um negócio que, assim, é chato, mas seca. Seca. Nossa, adianta. Se alguém quer emagrecer, bicho, vai correr, sei lá, corre na rua. E... Tá fazendo só aquilo, só que correr não cria músculo, né? Você não tá fazendo esforço, você tá fazendo só aeróbico. Fui fazer o polo, bicho, sabe quando o teu corpo começa a meio que deformar, e você começa a dar uma crise de identidade, assim? O meu ombro fez assim, o meu braço fazia assim. Quando eu fui ver, eu tava menos mulher que, tipo, assim, aumenta embaixo, e mais, tipo, grandona em cima e ficando reta embaixo, assim. Eu fiquei, gente, pera, o que que tá acontecendo aqui? Nem meu corpo sabia o que tava acontecendo, mas depois ele acalmou. Depois ele... Mas ele define, define demais. Nossa, nem quando eu fazia academia, eu fiquei tão definida igual... E você faz quantas vezes por semana? Eu faço duas vezes por semana, Púlia. Quantas horas é o treino, vou dizer assim? Em tese é uma, né? Mas o meu sempre passa, a gente sempre fica lá, aloqueando, tirando foto pra postar no story. Primeiro faz o treino, depois faz... Agora tá fácil. É exatamente isso, no meu estúdio tem um tripé pra gente tirar foto depois, daqui a pouco tem... On your ring não, é o light ring, né? On your ring não tem. Esse adai não dá pra gente. Tá, vamos lá. Agora pra quem não... Tá assistindo que não nos conhece. Nos conhece. Principalmente você que não te conhece. Ah. Porque eu sou muito conhecido. Ah, ele é famoso. Famoso. Sou celebridade no BBB 23 aqui. Já tá cotado. Quando eu vou. Você é formada... Você tem muita vertente. Você é muito... Pelo amor de Deus. Plural, né? Como pode. Você é formada em que mesmo, que eu esqueço sempre? Em nada. Eu estou me formando em relações internacionais. Se você me perguntar da Ucrânia e da Rússia, a gente vai sair na mão aqui, de verdade. Por quê? Você é a favor da Rússia? Não desiste isso! Tudo bem. Tá. Você fala lá no post, eu não vou falar da Ucrânia e da Rússia. E você falou também... Eu tenho processo. Não vai falar com os caras que pedem, pode te chamar café. Pode te chamar café. Ah, cara. Que lindo. Não, o café. O café. Eu falei, o café é o menos pior. É o mais tranquilo. No Instagram. Toda vez que a gente posta alguma coisa de pole, a minha dona do estúdio, né? A Dai, ela reposta no do pole, né? No do estúdio, no Insta do estúdio. E daí um dia, ela postou alguma coisa comigo, assim, e daí me seguiu um perfil chamado Dom, e deu o nome do cara, assim. Dom com M. Com M. Ah, tá. Aí eu entrei no perfil, a bio dele era BDSM e podolatria há dois anos. E daí as fotos dele eram, tipo, sei lá, tinha uma mulher com uma colheira, ele puxando, tirando a foto, assim, falando, que saudades da minha submisa. Os negócios assim, sabe? Tipo, beleza. Tá no meio, tá no meio. Achei que podia ter colocado um filtrozinho na foto, pelo menos assim. Não, tava lá, me seguiu, curtiu, acho que todas as fotos que eu tinha, e começou a me mandar mensagem. Daquele jeito. Oi, tudo bem? Aí o meu problema é que eu dou papo pra Malu, sabe? Aí eu, oi, tudo. Aí ele, que bom, tô bem também. Você já ouviu falar sobre BDSM? Cara, você me achou num perfil de polidense, eu tava usando um harness, eu sou perigótica, você veio perguntar se eu já ouvi falar de BDSM, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu, hum, aí ele, não sei o que, não sei o que, enfim, o cara queria que eu fosse submissa dele, sabe? Só que daí eu achei tão chato aquilo ali, achei tão, tipo, sem pompa, sabe? Sem personalidade. E daí ele começou com uns papo assim, eu fiquei velho. Já veio gente me pedir pra ser dominatrix. Mas gente, me pedi pra ser submissa, foi a primeira vez, eu fiquei, porra, eu tenho cara de submissa agora? Que isso? E daí, ele ficava, todo story que eu postava, eu não respondia a ele, ele, será que você tem só um minutinho pra gente poder conversar? Olha quem tava ficando submissa. Aí o outro, eu falei, oi, será que você não pode falar sobre tal coisa, tal coisa? Até que ele eventualmente desistiu e me deu uma foto, acho que ele ficou triste, assim. Mas, porra, sabe? Não dá nem pra postar foto se esfregando em poste, sabe? Deve ser alguns desses. Nem pode, nem pode. Cadê a liberdade? Vamos voltar ali. Em ciências políticas ou internacionais? relações internacionais. Relações internacionais. Isso. Trabalha, a sua atividade principal não é atriz. Não é atriz. Agora, minha atividade principal é sofrer até eu me formar na mão daquela faculdade. Aí, eu tenho DRT de atriz também, eu fiz a banca do sindicato. Você é atriz, você faz vídeo, você faz vídeo aqui, você é atriz. Você é boa atriz, inclusive. Ah, obrigada. Ele me elogia, ele me arrepende na hora. Ele se arrepende, tadinho. Eu tinha uma atriz. Eu tava estudando dublagem também, antes da pandemia. A idade, a dublagem, a dublagem, manda bem na dublagem. Ai. A Edna. Eu adoro a Edna. A Edna é muito bom. A Edna é muito bom. Eu pensei em ver com a minha roupa da Edna. Pô, você devia ter vindo, você devia ter falado o podcast inteiro com a Edna. Eu não sei se eu consigo, o Stan. Muito bom. Mas por que todo esse drama, criatura? Você é apresentador? Peraí! Se organiza, homem! Tá bom. Não, mas e? Você teve um canal no YouTube de dublagem, né? Não, mais ou menos. Com uns amigos meus, que tava todo mundo ali, se conhecia de uma coisa ou outra, tava todo mundo ator, atriz, estudando dublagem, eles resolveram fazer um... um coletivozinho de fã-dub, que na verdade é a dublagem não profissional. É a dublagem feita por fãs, né? E o objetivo lá era pra gente treinar, enquanto tava tudo parado, tudo remoto, e a gente pegava obras que nunca tiveram tradução mesmo, pro português. Então, filmes que nunca foram dublados, temporadas de séries que nunca foram dubladas, a gente resolveu fazer e disponibilizar, assim. E daí a hora que eles jogaram no YouTube, deu um boom, principalmente filmes infantis, que a gente começou a dublar tipo animações, e tal, assim, sabe? Nossa, milhões de visualizações, assim, deu um boom bem legal, assim. E daí, tá fazendo. Mas segue fazendo esse canal? Cara, eu saí de uns projetos que eu tava ali, porque eu fiquei muito sem tempo agora, ultimando de faculdade, não sei o quê, mas de vez em quando, agora, eles estão fazendo um negócio que é o Pocket, que na verdade, ele não é mais as obras inteiras. Eles pegam, tipo, trechinhos de coisas conhecidas, tipo, ah, esse, sabe How I Met Your Mother? vai sair uma... O How I Met Your Father, né? E daí eles pegaram um trailerzinho e dublaram, sabe? Ficar dublando trailer, essas paradas, porque querendo ou não, agora que tá tudo tecnológico, a galera tá testando plataformas, né? Pra ver o que que funciona aqui, igual vocês tão fazendo. Por que que você não... Eu já te falei várias vezes, você tem o maior preconceito, abre uma conta no TikTok, vai fazendo dublagem, é mó barato. Já te falei isso um monte de vezes, vai pegar um monte de view. Você vai me seguir no TikTok, se eu fizer um... Eu te sigo no Instagram, tenho que ver você pendurada em baixo. Tenho que ver você pendurada em baixo. Vai ser mais fácil, inclusive. Para de mentir isso, Tully, você é meu maior fã, meu primeiro fã no clube vai ser seu, você que vai fazer. Você também é minha fã, não é? Claro, eu adoro o Stanley Tucci. Tá vendo? A melhor filmografia do... Ninguém sabe o que é Stanley Tucci. Sou eu, sou eu. Gente, é impossível não saber quem é Stanley Tucci, é igual você. Igualzinho, né? Eu acho. Também acho. Você acha parecida com a Megan Fox? Acho. Branco dos olhos. Igualzinho. Aí que eu vejo. Você é mais bonita que a Megan. Você é muito mais bonita que a Megan. Bicho, ele me alogia desse jeito, eu não quero que eu viga assim depois. Pelo amor de Deus. A Megan não está sentada na minha frente, você está. E a Megan não está solteira também, né? Aí não serve. Aí não pode, é verdade. Não pode, não pode. Você é um cara certo, sério, comportado. Você sabe disso. Aham. Não sei, sim. Pode deixar. Só não deixa o uísque perto dele. Aí muda. Aí muda. Aí muda o rolê. Aí muda. Completamente. Quanto tempo temos aí, Luan? 46. Não, eu estou indo bem aqui. O papo está bom. Vamos lá. E aí, atriz. Você fez... Além do... Vamos voltar, porque eu te apresentei como atriz, a galera está esperando uma atriz. Então vamos falar de atriz. Ah, meu Deus. Tá bom. Vamos falar de atriz. Vamos. Tá pegando a minha mão. Tá vendo? Você quer me dizer alguma coisa? Você está muito tarde. Vai. Peça. Peça logo. Vai. Atriz, você fez esse filme. O que mais você fez? O que você tem? Filmografia. 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 Nada. Mas... Então, eu já te contei isso. Eu caí muito sem querer nessa vida. Porque eu fazia teatro no grupo de teatro da minha escola. Não era nem uma escola de teatro, sabe? Tinha só uma oficininha ali. Beleza. A gente estava lá e a gente costumava montar musicais. Então, tipo... Era o grupo de teatro do Bom Jesus. A gente tinha o teatro do Bom Jesus ali, tipo, liberado pra gente. Então, sabe? Era um negócio pra se divertir, pra testar coisa. Então, por isso que eu falei que eu dancei muito. Porque a gente não conseguia, às vezes, tipo, cantar tudo, sabe? Porque não tinha estrutura e tal. Porque eles falam, tipo, se divirtam, mas não gastem muito, sabe? Aí, um dia, um belíssimo dia, a mulher que cuida do espaço do Teatro do Bom Jesus, ela apareceu num ensaio, trazendo uma produtora de casting, falou que eles estavam pesquisando o elenco pra um filme que ia ser rodado aqui em Curitiba, não sei o quê, tirou foto de todo mundo com as plaquinhas aqui. O filme era o Ferrugem, do Alimuritiba, que dirigiu, que eu acho que é da Globo Films, alguma coisa assim. O filme era o Ferrugem. Ah, os podes aí, né? Nem oferece, só mostrou agora que tem podes, né? Você gosta? Tá. E daí, do que que é isso? Menta. Menta, beleza. Tá. E daí, a gente tirou as fotos de presidiário, lá, segurando as coisinhas. E daí, eles selecionaram alguns pro perfil, deles foram pedindo vídeo, daí foram não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu sei que eu fui até, eu acho que foi a última fase, que foi o teste com o diretor, né? Bicho, momento mais traumático da minha vida, eu acho. Ali, desculpa, foi muito ruim aquele teste. Nossa senhora, eu tava doente, eu não sabia o que eu tava fazendo, ele tava tentando tirar uma emoção de mim, que sabe, não tava lá, assim, não tinha muito o que fazer. E o Ferrugem, graga, spoiler, pra quem não sabe, ele tem coisas de, tipo, assédio, abuso, vaza sex tape, umas paradas meio assim, sabe? E a menina se mata, arquivada sex tape. E daí, eu teve uma hora, eu lembro que ele olhou pra mim, assim, o que você faria no lugar dela? Eu falei assim, cara, eu não me mataria, eu só falei isso. Na hora, eu vi a luz saindo do, dele, ah, tá, aí eu fiquei só, é, tá, eu vou embora. Nossa, foi o caos daquele negócio. Mas você passou e fez o filme, o que foi esse filme? Então, daí, depois que eu passei por isso, eu fiquei, nossa, eu nem sabia que tinha cinêmica, essas coisas existiam aqui em Curitiba, né? Tava funcionando um dia no Facebook, um grupinho de casting, e vi uma chamada. E daí eu vi que eu me enquadrava no perfil, tal, mandei as fotinhos, e daí lá no Centro Europeu, foi o, o primeiro teste. Não, foi no Centro Europeu só o teste. Não, o teste, isso, o teste foi lá no Centro Europeu, o primeiro teste, que foi pro Alice Júnior, e daí tava eu, tava a Anne, tava o Gil Barone, que era o diretor, e tava um produtor lá também. Foi, tipo, a primeira rodada de testes, assim, beleza, daí depois passei, teve a segunda fase de testes, que eles mandaram um texto de uns personagens específicos, inclusive o meu teste, ele foi pra Thaisa, que é a personagem que pinta, que tem as tatuagens no Alice Júnior, sabe? Da menina loirinha. O meu teste foi pra ela. Daí, teve o teste lá no Centro Europeu também, conheci o Gustavo, numa dessas maluquices, assim, e, daí passei, e fomos fazer o Alice. Eles me ligaram na produtora um dia, ofereceram o papel da Manuela, falei, não, beleza. E foi assim, aí você formou, tirou do RT, mas você fez mais trabalhos, não fez? Não, então, eu tinha, tipo, eu tenho peças de escola de teatro também, eu fiz alguns cliques, mas você nunca quis investir, você não quis seguir muito, né? Bicho, eu até tenho vontade, mas é que foi aquele negócio assim, sabe? A minha família é daquelas, tipo, isso é besteira, isso é isso aqui, você vai ser traficada pra Turquia, não sei o que, sai, sai galera. Vai ser traficada pra Turquia, é foda. Não, e daí? o show saiu, às vezes dá uma engasgada, é, vai dar uns dois trancos, agora vai, foi? Agora foi, ela foi, não, vai ser topo. E daí? O coronavírus, né? Foda-se. E daí? Eu tô vacinada. Eu também, três, não peguei até agora, não vou pegar do vape. Será? é que eu sou especial, é que vai que eu te passo. Não, mas enfim. Aí o... Vou deixar aqui, se você quiser. Não, então, daí, nossa, e o foda é que assim, o Alice era uma produção maior, não era aquela coisa independente, tipo, feita nas coxas, ele era independente, ele tava, tipo, super low budget ali, a galera tava dando sangue, acredita muito no projeto e tal, mas ainda foi, tipo, uma experiência de set muito boa. O Alice foi um set muito legal, e daí, o que que a gente tá falando mesmo? Do filme do set, que era uma experiência boa no set, que foi um filme legal, por mais que tinha pouca grana. Não, foi muito nice, daí, tipo, mano, eu cheguei lá e era... Pois é, eu que sou o véio, tá? É, é que é droga, é droga. Já que tem alguma coisa aqui. Cara, era um negócio novo, era um negócio muito... Eu cheguei lá e tipo, prova de figurino, eu fiquei, nossa, prova de figurino. Cheguei lá, tinha uma vestindo aqui, mas não sei o que, a gente precisa de um negócio assim pra ela. Igor, vai procurar não sei o que em tal lugar. Daí ele aparecia com um biquíni rosa e não sei o que, sabe? Foi um negócio muito legal, eles tiravam foto, testavam maquiagem, assim, todo mundo do set se conhecendo, daí a gente ensaiou, ensaiou e tal. E daí a gente foi gravar. E as gravações no cinema são, normalmente, né, são as diárias, as noturnas, elas são tipo, 12 horas. nunca mais na vida. Por que não? Não, nunca mais. Bateu a idade, né? É, o inferno. Deve ficar brava. Acho muito mais gata, a Megan. Muito mais. Tá falado isso aqui. Não, mas enfim. Não, tá louco, não tenho mais. Cara, mas... Não, eu desisti do cinema há muito tempo, não foi agora, não. Nossa, muita função, muito trampo, eu não tenho saco, e vai pra lá, e vai pra cá. Correria? Não, que correria, eu quero gravar aqui no estúdio, agora condicionado ligado, ficar na rua. Ô, passei cada perreio fazendo cinema, a gente fica assim, você é atriz, ator, atriz? Atora, eu sou atora de filmes. Atora de filmes? Fica tranquilinha, num camarim, numa van, beleza. Tranquilinha? Meu, eu era diretor de produção, platô, eu ficava, ô, teve uma vez que eu tive hipotermia, eu dormi de tão cansado, sim, sim, de tão cansado, de tão cansado, juro por Deus, tão cansado, teve uma hora que eu falei pra galera no rádio, que na época tinha comunicação no radinho, e a gente numa chuva, um frio da porra numa noturna, eu de capa de chuva, e chuva, e chuva, eu já tava cagado, eu já tava cagado, não deu tempo de ir no banheiro, eu fiz a minha mesa, a chuva lá. Cara, era assim, não tinha mais, a capa de chuva era psicológico, porque assim, eu já tava encharcado. Ninguém te não sente frio, para com isso. Eu não sou perigato, perigato. Aí sentei assim na rua, no poste, me escondi da galera, sentei no morador de rua, encostei no poste, e dormi, cara, tomando chuva, sofrido, um frio da porra. Falei, pra quê? Nunca mais, falei não, aí eu parou. Isso foi uma. Você nasce divertido. Ah, que divertido, divertido hotel, com cama boa, café da manhã, top, com ar condicionado. Eu atrai o perrengue, eu só passei. Não nasci pra sofrer não, mas sofro, isso que é merda. Então, essa cena da pool party, que eu falei lá do Alice Júnior, o dia que a gente, a gente gravou no inverno, aquele filme, se não era inverno, era outono, sei lá. Bicho, tava dois graus aquele dia. Aquela água, tava assim, fodida de gelada. Tanto é que eu lembro que assim, eu acho que aquela cena, que tem uma cena, a minha cena triunfal, que é quando eu vou lá e me joo na piscina, assim, foi num take só. Eu nunca agradeci tanto pra Deus, assim, porque eu juro, se eu tivesse que pular aquela porra de novo, mentira, eu tive que pular aquela porra de novo. A gente pulou tudo, aí deu alguma coisa errada, aí teve que vir toda a equipe de figurinização, secar o cabelo, e os negócios das bonitas, pra gente refazer a maquiagem, pra gente poder voltar lá. Nossa, muito trampo. Ah não, se não me dá muito trabalho, cara, não tô fora, não, pra mim deu. Eu achei, inclusive, meu objetivo, eu vou ser diretor de cinema, tinha aquele sonho, até eu fazer. Até eu fazer, eu fiz três, uns três curta. Nunca mais, nunca mais, não, não quero saber, eu gosto de estúdio, tanto que eu me dei bem na TV, porque a TV era linda, eu sentava no switch, sentava numa cadeira dessa confortável, botava o pé em cima da mesa aqui, assim, e assim, eu fazia os programas de TV. E muitas vezes, eu fazia bebendo uísque. Então, tá maravilhoso. que delícia. Isso, achei a vida na televisão. Ah, a TV é nice, vamos fazer um programa? Vamos. Eu sempre quis participar daquelas gincanas do Silvio Santos, você vai achar tão legal. que bosta. Você vai fazer um programa legal, uma ideia boa. Nossa, que merda. Lady Night, vamos fazer o Lady Day. Agora, vamos falar de um assunto, que eu sei que você falou pra mim, a gente vai acabar falando do mendigo. Ai, não. Você falou que nós temos opiniões diferentes. Na situação do mendigo, né? Na situação do mendigo. Qual é a tua... Quer saber a minha opinião? Eu acho que eu já sei. Você deve ter achado o mendigo máximo. Odiei. Eu não assisto nada. Se aparecer ele, eu arrasto pra cima. Poxa, Instagram, que orgulho. Não, de jeito nenhum, ele tá escroto. Nossa, eu tô muito surpresa de ouvir isso de você. Que bom isso. Sabe quando o The Sims, quando tem as pessoas e um maizinho verde, acabou de ter um maizinho verde aqui pra gente. Não. Não, um ibope. Na hora que ele aparece... Também não. Outras pessoas falando dele, bem ou mal. Mano, eu não suporto a história do mendigo, cara. Eu tava que nem todo mundo. No começo, a história do mendigo apareceu, eu fiquei, mano, qual fita, sabe? Daí, tinha gente falando, ai, porque a mulher é esquizofrênica, a mulher tá não sei aonde, um monte de coisa nada a ver. Não interessa qualquer motivação. Se a mulher é louca ou se ela teve intenção, não interessa. Agora, ele fazer uma entrevista, expondo a mulher, detalhes, aquela coisa, é muito nojento, o cara falar, a mão no volante, é no carro. Pois é muito escroto. O que ele falou depois, ele falou, chama no cara de coro. Dá não sei lá o que pra mim, você viu a hora que ele falou, o jeito como ele fala aquilo foi nojento. Não. Aí, beleza, já ficou. Eu olhei aquilo, eu fiquei, mano, se algum dia eu tive empatia, eu me arrependi. Apanhou foi pouco, eu tinha que ter apanhado dela, inclusive. Sim, então, até aí, já achei escroto pra caralho. Aí começou, a galera começou a aproveitar, e aí, o que me dá mais revolta, é o brasileiro da Ibope pra esse cara. transformou o cara a celebridade. O Brasil elegeu o Bolsonaro, amigo. Sim, sabe? Então, vai vendo, aí você pega o cara, agora o cara, mano, ensina a ganhar dinheiro com criptomoedas. O mendigo? Você não tá vendo, cara? Eu não acompanho. Foi aí que eu falei, não, não dá mais pra, não dá. Você não tá sabendo? Ele virou trader? Ele virou trader. Ele ensina agora, tu vai vender até curso, ensinando você a ficar rico. Ele tá morando numa cobertura, ele tá morando bem, andando de torre. Digo mesmo, será? Não é, o que que aconteceu? Teve alguma empresa desse negócio de investimento, pegou o cara, abraçou, falou, pegar o hype do cara, vou trabalhar em cima da minha marca, entendeu? Hã? O Toguro. Toguro? O Toguro. Do China Oc? Foi esse cara? Foi? O cara tá na embalada pegando gata, dando beijo nas gatas, e as gatas no dia seguinte falando, ai não, tava bebo, queria cinco minutos de brilho. Então assim, eu não aceito, cara, desejo mal a ninguém, desejo mal a ninguém. Ah, eu desejo pra alguns, sim. Mas cara, não tem condição, ele podia ter feito da mesma forma, ele podia ter dado a entrevista, sem expor a mulher, sem humilhar o cara e a mulher. Porque além de humilhar, se a mulher tivesse sido uma, não tivesse, vamos supor que a mulher não é louca, eu acredito que a mulher é louca. Porque o jeito que ele falou não parecia nem de alguém que tipo, não sabia o que tava acontecendo. Exatamente. Alguém humilde. Tinha muita malícia ali, velho, que nem isso. A maldade que tava rolando ali, que eu achei, ele foi mal doido. Eu achei também. Um cara de boi, o cara, então assim, se a mulher doente ou não, por mais que ela fosse uma pervertida, não deveria ter feito aquilo. E outra, não respeita a mulher, respeita o marido, cara, que coitado do cara, acabou, não respeita a mulher, sim, que isso? Não, 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 eu tô falando sim, respeito os dois. Sim, você não entendeu. Mesmo que a mulher tivesse, o relato dele que a mulher é uma louca, não louca, mas tarada, e que era uma fetiche. O que ele é? É, exatamente. Fetiche. Ele não devia ter feito, por mais que ele não quisesse respeitar a mulher, respeitasse o cara, pelo amor de Deus, porque é muito escroto, ele acabou, acabou a vida do cara. O cara foi exposto pro Brasil inteiro. Essa é a minha opinião, do que eu acompanhei, só que certo ponto eu parei de acompanhar porque eu achei essa história muito escuta. Eu nem tava sabendo essa fita, cara. TikTok, filho, você vai pro TikTok, você vai descobrir o mundo dos absurdos. Mas é o mundo dos absurdos. Né, cara? E aí, isso aí, você achou que eu achei o cara o máximo? O que você pensou que eu sou? Ah, não sei, às vezes você fala umas coisas que eu fico, isso também tá bom, eu só viro o olho assim, então a gente vai acabar brigando. Como é que tamo aí? Vamos, uma hora? O papo rendeu aqui. Também, amiga, só fala merda, a gente só fala besteira. Ué, a gente só falou besteira. A gente só falou coisa importante. Foi divertido, foi um papo. Você quer falar de coisa importante? Vamos falar uma coisa séria. Celso Portioli, tem ou não tem envolvimento com o Onço de Setembro? Tem. Tem. Celso Portioli tem. Obrigada, graças a Deus. Toda vez que eu falo isso, as pessoas me criticam. Então vamos lá, me conte por quê. Qual é a sua teoria? Ah, é que você não sabe do maior nome da internet. Não sei. Tá vendo? Você não sabia do mendigo que tava vendendo criptomoedas? Tem três grandes páginas no Facebook. É. Celso Portioli tem envolvimento com o Onço de Setembro. E eu que show, velho! Tu usa Facebook aí. Eu sou cheat poster, é a minha plataforma. Ela tá além de atriz e de quase bacharela em relações internacionais, eu sou cheat poster. Puta, Facebook, continua a minha mãe do Facebook. Você devia ter comunidade, você nem tinha, você não era nem nascida na comunidade do Orkut. Claro que era. Você tinha oito anos. Tinha 999 comunidades do Orkut que eu participava. Não, mas enfim, tem três grandes páginas no Facebook. Celso Portioli tem envolvimento com o Onço de Setembro. Celso Portioli não tem envolvimento, com o Onço de Setembro. Celso Portioli talvez tenha envolvimento com o Onço de Setembro. Choose your fighter. Você seguia qual? Eu sigo todas, mas eu defendo que ele tem envolvimento com o Onço de Setembro. Ele se pronunciou sobre isso. Se você não tivesse envolvimento, você faria um pronunciamento? Claro. Claro que não. Claro. Eu até não daria bola. Ah, não. Vou me defender. Não. Fazendo acusações. Fique, como se seteiro, nada a ver. Cara, tem fotos. Gente, tem foto. Nossa, cara. Que nem o Bad Vibes. Você viu os posts do Bad Vibes? É muito escroto. Ele postou várias. Ele postou várias. Você acompanha o Bad Vibes Memes? Ah, de vez em quando aparece. É muito bom. Tem um som muito bom. Do Facebook. É, ele ainda publica no Facebook. Ele pega aí lá uma galera. Hum. Fumar o seu veículo pra me dar tchau. Pra gente terminar e encerrar esse papo aqui. Ah, é? É. Deixa eu levar pra tomar gin. Eu tinha que estar fazendo prova agora, eu acho. É? É, acho que eu não vou me formar em santo. Você tinha que estar fazendo prova agora? Trabalho. Cara, eu sou esse, cara. Cara, eu sou esse. É, eu tinha. Já era. Perdeu a aula. Acabou logo. Quando que é o nosso próximo job? Porque eu acho que eu não vou me formar, não. Vai precisar de trabalho, né? Vai. Tá próximo, tá próximo. Agora vai vir, a gente vai gravar pra caralho. Ah, é? É. A gente ficou paradão o tempo. Agora vai voltar firme. E a galera, tá efetivada. Com calma. Então é isso, pessoal. Quem quiser ver mais, vai fazer um curso no Centro Europeu e vai ver nós dois lá. Exatamente. Eu sou Stanley Tucci, essa é a Megan Fox e terminando mais uma... E esse é o Disney Channel. Você sabia que... Antes de encerrar, peraí. Antes de encerrar, calma. Eu vi no TikTok também. O TikTok, eu tô viciado pra caralho no TikTok. Eu tô vendo. Tô, total. Você tá tentando se agarrar a juventude o máximo possível, né? Mas tá esvaindo pelos seus dedos. Tá que pariu. Ah, não. Agora ela ganhou na humilhação no bullying. Agora você enrigaçou. Ah, é a Patricinha, né? Cara, eu vi no TikTok, cara, que é o seguinte. Pra você... Sério, parece que é real. Se você fizer um conteúdo... Gravar o seu ato sexual em vídeo e pra não ter medo de vazar... Beyoncé. Você não... Sabe o que você faz? Você grava? Você quer gravar com a tua mulher um vídeo de sexo. Você e sua mulher. Uhum. Você grava lá. Só que você bota a música de fundo qualquer música da Disney. Ou da Beyoncé. Que Deus o advogado vai lá e derrubam. Derrubam. Uhum. Se vazar, se sem querer vazar, cai. Não importa a plataforma. É o jeito de você se segurar. Eu vi no TikTok... Cara! A função social do TikTok, sabe? É muita cultura. Assim, o tema de TCC aqui, ó. Puta, música da Disney de fundo e não da BO. Não tem exposure. Isso é incrível. Top! Agora sim, eu vou encerrar. Se inscreva no canal. Você está assistindo. Esse papo foi divertido, descontraído. Vai vir mais vezes aqui quando você se formar, né? Porque depois eu não quero que me culpe que você bombou nessa porra. E aí, se inscreve. 80% da galera que assiste não se inscreve. Se inscreve, dá o joinha que o algoritmo empurra esse vídeo aí. Esse papo foi bem divertido. Até o próximo. Dá tchau pra galera. É, galera. Deixa a gente ir pro BBB. É. Deixa a gente virar... Imagina mais vezes o BBB. Eu acho que ia ser legal. Ia dar muita merda. Ia ser nada. Eu não sirvo pra essas coisas, não. Não sirvo. A Carol Conká já abriu o Juros Prudente. Não, não, não. Não ia brigar com ninguém. Pelo contrário. Primeiro que assim, eu sou neurótico por organização. Então você ia brigar com todo mundo do BBB. Eu ia entrar naquele quarto do BBB, que poucas vezes que eu vi o BBB, aqueles quartos do Taumazona. Eu ia passar faxinando. Gente, imagina o cheiro daquilo. Nossa. Aquele cheiro de morro, de corpo, sei lá. No dia da votação, eu voto na Antônia, que era, pelo amor de Deus, um aspirador de pó, uma vassoura. E por favor, um veja. Porque eu vou dar um trato nessa zona que é um bom ar também. Eu vou jogar todo mundo contra você. Me aguarde. Até o próximo. Fomos!